Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E frutuou no ar como se fosse um pássaro Se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido E deu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e sou o som como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E tropeçou no ar Como se fosse sábado E se acabou no chão Pento um pacote tímido Agonizou no meio do passeio Náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público A mão daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico E deu no patamar quatro paredes mágicas E tentou pra descansar como se fosse um pássaro E pulou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Por me deixar existir Por me deixar existir Para mim Pela cachaça de graça Que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça Que a gente tem que tossir Pelos andames vingentes Que a gente tem que cair Pela mulher carpinteira Pra nos louvar e cuspir E pelas mostras que cheiras A nos beijar e cobrir E pela paz derradeira Que enfim vai nos redimir Pela mulher 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 Obrigado.